Olá, eu vou dar dicas agora sobre eructações ou arrotos. Então, você que tem problema de arrotar muito, comeu demais, ou bebeu, ou mesmo nem bebeu, nem comeu e tá arrotando, né? Tem um problema aí. Então, o que pode ter ocasionado isso? Então, acidez no estômago, né? Formado por anômalos, erros alimentares, ou seja, comer sem mastigar, comer demais, ingerir líquidos durante as refeições, excesso de alimentos, é que já falei comida, é excesso de alimentos, comida ou bebida muito frias ou muito quentes, incompatibilidade de alimentos, ou seja, mistura uma variedade de alimentos que não tem nada a ver, né? Toma muito café, refrigerantes, bebidas alcoólicas, também, alguns medicamentos também podem afetar o estômago e causar, né, a acidez no estômago ou dores no estômago e causar também as eructações ou arrotos. A natureza, como você vai eliminar aí os arrotos, tá? Então, a badiana, você pega as folhas e sementes por infusão, 3 xícaras ao dia, geralmente chás até 10 dias, tá, gente? É como um medicamento. Tem chás que podem passar mais, no caso da erva cidreira, mas tem outros que não é melhor evitar. Então, a camomila, que todo mundo conhece, né? Facinho de achar, nos supermercados, inclusive. Então, camomila, você faz de 10 a 15 gramas de chá, né, da camomila para um litro de água e toma de 4 a 5 xícaras ao dia. A erva cidreira, você pode pegar mais uns dois talinhos desse aqui, pode fazer com os talos inteiros, se você tiver, senão vai ter que comprar as folhas secas mesmo, e fazer o chá, geralmente 100 gramas tá bom, tá? Folhas por infusão, 3 xícaras ao dia. A erva cidreira, você pode usar por mais tempo, tá? Do que 10 dias. A erva doce também, nossa, uma delícia a erva doce, né, o chá de erva doce. Então, 50 gramas para um litro de água, 3 xícaras ao dia. A erva doce, camomila, pode usar mais vezes, né? O poejo usa-se toda a planta florada e florida, faz o chá e toma-se 3 xícaras ao dia. O poejo já o conselho 10 dias, como a badiana também. As demais camomila, a cidreira e a erva doce, pode ser o mês inteiro, né, que eu acho que é uma delícia, inclusive. Tomar, evita o café da tarde e toma o chazinho, tá? O boldo. O boldo também é maravilhoso para dores de estômago, arrotos. Olha que folha linda, né? Quase o tamanho da minha mão. Então, o boldo, você faz o chá, umas 3 folhas dessa, né, para meio litro de água, para 1 litro de água. E vai tomando as xícaras pequenininhas, tá? 3 vezes ao dia por 10 dias. O boldo não é bom tomar muito, não. E o limão após as refeições? O limão é maravilhoso, né? Então, você acordou de manhã, tomou seu café, pode ser antes da refeição, como pode ser depois. Então, tomou o café da manhã, espera um pouquinho, é uma meia hora, toma o limão. Alguçou, espera mais meia hora, toma o limão. Jantou, espera mais meia hora, toma o limão. Então, além de evitar o arrotos, facilitar a digestão, ele vai purificando o sangue, né? Vai, tudo quanto for de doença que estiver se formando, em formação, ele vai limpando o seu organismo. Então, não vai deixar que elas se manifestem, certo? Então, o limão é maravilhoso. Então, espero que tenha gostado. Toda doença física tem uma causa psicológica. Ah, mas é apenas o arroto. Sim, mas pode ser um arroto nervoso, por exemplo. Pessoa que tem medo de falar em público ou outras coisas. Então, tem as causas psicológicas. Então, esperem os próximos vídeos que eu vou falar também as causas psicológicas. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!